Bom, boa tarde, Armando. 2013, eu estava no Nova Iguaçu, disputando o campeonato carioca. E estava lá, trabalhava lá? Trabalhava no Nova Iguaçu. Beleza. Bom, te fiz essa pergunta que 2013 foi a última vez que o Botafogo venceu o Linense, em março. De lá para cá, o time jogou só mais duas vezes com o Linense. Um empate, uma derrota, enfim, um reencontro aí agora com o Linense numa situação muito diferente do Botafogo. O que dá para a gente esperar e falar desse confronto? Porque são dois extremos. O Botafogo está num momento bacana, está num momento legal no campeonato. O Linense desesperado porque é o primeiro candidato ao rebaixamento, né, Condé? Então, primeiro assim, essas questões, principalmente de tabu, é normal até por parte da imprensa buscar essas informações, esses números, que cria aquela expectativa para o torcedor, passa isso para o torcedor. Mas assim, profissionalmente falando, acaba mudando muito, modifica muito os elencos, né? Se a gente pegar todos esses cinco anos aí que se enfrentaram o Botafogo e o Linense, houve uma mudança muito grande, com certeza. E agora não é diferente. Então, assim, tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo, acaba, assim, de uma certa forma, não levando, a gente não levando muito em consideração. Vale muito o momento, o trabalho, a competição. Então, assim, realmente o nosso momento é bom, é um momento, digamos assim, favorável dentro da competição. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí um adversário que, com jogadores experientes, alguns jogadores que já jogaram aqui no Botafogo, que o torcedor conhece, fizeram uma boa campanha no ano passado, participaram da boa campanha que o Botafogo realizou no ano passado. É um treinador também experiente, que é o Márcio, que já trabalhou aqui no clube também. E eles, como a gente pensa, vale a permanência, né? Então, vai fazer, digamos assim, como a gente usa muito no linguajar, que ele é o jogo da vida, né? E nós também vamos fazer o nosso jogo da vida para a gente conseguir se manter aí nas primeiras colocações, para que a gente possa brigar aí com o Red Bull, com o Mirassal, talvez, pela busca, pela classificação. Condé, boa tarde. O Linense tem cinco partidas em casa e cinco derrotas. Vem pressionado, vem, como você disse, uma partida de vida ou morte. Como você espera o time do Linense? Um time para cima, um time mais recuado, esperando o Botafogo atacar? Como você vê o panorama dessa partida de segunda-feira? Eu gostaria de saber. Vou tentar ver com o Márcio lá, se ele me passa a informação, mas é difícil. As estratégias de um jogo para outro, elas sempre, por todos os profissionais, treinadores envolvidos, atletas, a gente acaba sempre estudando muito o adversário, vendo aquilo que o adversário tem de mais qualidade, aquilo que o adversário tem de mais dificuldade, a gente tenta neutralizar as principais virtudes e explorar possíveis pontos frágeis. Agora, é claro que uma competição tiro curto, como o Paulista, 12 jogos só, a gente passou, terminou aí, passou dois terços da competição, chega no terço final, acaba assim, todo jogo vai ter um caráter decisivo, tanto na parte de cima da tabela, quanto na parte de baixo. A gente pega a última rodada, o número excessivo de empates que teve, então vai ser muito, penso eu, que a tendência é que seja marcado por um equilíbrio muito grande dessa reta final. E esse jogo nosso aí vai ser um jogo onde a gente, buscando aí, continuar brigando aí pelas primeiras colocações e o Linense lutando muito pela permanência. Então tem tudo para ser um jogo, a gente tem que respeitar, é claro, jogando dentro de casa, vamos buscar, vamos trabalhar para conseguir a vitória, mas vamos sim respeitar o adversário, respeitar os profissionais que lá estão, porque a gente sabe que, a gente tem exemplo aí das rodadas anteriores e de equipes que estavam na parte de baixo da tabela conseguindo bons resultados contra equipes que estavam melhores posicionados. Kondé, esse curso de pós-graduação em gestão humana que você está fazendo no Botafogo te coloca mais uma situação seguinte, você tem um zagueiro de ofício que está colaborando com você e com o grupo, jogando fora de posição, que é o Carlos Henrique. E você tem outro zagueiro de ofício que, teoricamente, seria a bola da vez para entrar na zaga. Com a suspensão do Plínio, seria muito mais fácil, pura e simplesmente, colocar o Carlos Henrique de zagueiro. Mas aí, pode ser que você crie um problema no grupo ou com o próprio atleta que está lá guardando a oportunidade dele no banco. Enfim, como é que você vai se virar e resolver isso? Bom, Nando, a questão de administrar grupo, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis do treinador, principalmente aqui no Brasil. Na Europa, se trabalha com um grupo muito reduzido, com jogadores com contratos de dois, três anos, com a vida bem resolvida. Aqui no Brasil, a fórmula que dá, principalmente as equipes do interior, as equipes que não têm um calendário cheio, onde jogadores fazem, na maioria, contratos de três meses, quatro meses, realmente é difícil gerir esse tipo de situação que todos querem jogar, todos querem buscar o seu espaço para continuidade no clube, para buscar uma possível situação de segundo semestre melhor, é normal. Então, assim, é um desafio muito grande da gente mobilizar. Cada um tem o seu objetivo, são objetivos diferentes, mas que a gente tem que tentar fazer com que, mesmo respeitando esses objetivos individuais, façam que eles se transformarem no objetivo maior, que é o objetivo coletivo do clube. E até aqui, a gente vem conseguindo, até é um fator facilitador, que o grupo é um grupo muito bacana de trabalhar, os jogadores muito sérios, acima de tudo, respeitosos uns com os outros. Então, tudo isso colabora, principalmente com a comissão técnica. E também, a minha maneira de trabalhar, procuro ser muito objetivo com eles, procuro ser o mais justo possível, apesar que no futebol, às vezes, a gente não consegue ser justo com todos. Às vezes, de repente, se você tem dois, três atletas ali no momento muito bom, você pode escolher só um. Então, assim, acaba, de repente, de uma certa forma, você sendo injusto com o outro. Mas, na questão do zagueiro mais específico, nós temos, assim, o Carlos, que desde o início da pré-temporada, em razão da gente não ter um lateral direito desde o início, vem trabalhando toda a pré-temporada de lateral. Mas que também, a posição de origem dele é zagueiro, eu tenho total confiança de colocá-lo para jogar. Assim também como tenho confiança de colocar o Caio Juan, que a gente pega o histórico dele, já jogou o Campeonato Paulista de titular, jogou a Série C toda de titular e vem treinando normal, é porque realmente o Plínio e o Nailo vêm fazendo uma boa competição, uma competição segura, mas tanto um quanto o outro, a opção que eu fizer, eu tenho certeza que vai procurar fazer o melhor e vai respeitar um ao outro. A gente está observando os treinamentos da semana, para que a gente possa ter essa definição. É claro que qualquer escolha que eu for fazer, ela pode dar certo ou pode dar errado, mas a gente tem que fazer em cima daquilo que a gente está observando. E todos os dois são jogadores jovens, mas com uma experiência boa, eu tenho total tranquilidade de colocar tanto um quanto o outro. Quando é, boa tarde. Pegando um pouquinho da sua resposta para o Nando, inclusive da pergunta dele, alguns jogadores têm destacado o controle do grupo, que você tem um comando muito interessante dentro do grupo, tem o grupo na mão, a agilha do futebol. O quanto isso ajudou para que nesse momento de lesões, dificuldade, o time não perdesse tanto dentro de campo, tanto que os resultados aconteceram, apesar dos problemas com lesões que você teve? A questão de grupo na mão é uma série de fatores. Primeiro, a maneira que a gente procura, que eu procuro trabalhar, como eu falei, não é exército, mas a gente procura cobrar o máximo de disciplina, de empenho, concentração, e procurar também ser o mais correto possível com eles. E é claro, também você tem que apresentar qualidade de trabalho para que você adquira esse respeito, mas isso vem com o tempo. E também o fator, o grupo em si também ajuda bastante. Nós conseguimos formatar aqui um grupo de jogadores sérios, jogadores, como eu falei agora há pouco, responsáveis. Então, um grupo bastante maduro. E passa isso também para os jogadores mais jovens. É claro que a gente não tem como agradar todo mundo, a gente não consegue agradar todos, mas sempre dentro de um respeito. Eu sempre passo para eles, eu não quero ninguém acomodado, não. Quero eles incomodados, procurando seu espaço, mas sabendo respeitar o momento de cada companheiro e a decisão do treinador, e assim vem sendo desde o início. E a questão das lesões, como eu sempre falo, a gente tem que dar atenção a todos, procurar trabalhar, vocês que estão no dia a dia, acompanhem os treinamentos, a gente procura trabalhar, dar atenção para todos os jogadores, para que estejam todos preparados, porque a oportunidade não marca a hora para chegar e a qualquer momento ela pode estar surgindo. Então, os jogadores estão sempre preparados e é claro que tudo aquilo que a gente faz, manda a campo no jogo, a gente procura trabalhar pelo menos um pouco durante a semana. É claro que às vezes quando você tem jogos próximos, igual a semana passada a gente fez três jogos durante a semana, você não consegue trabalhar tudo aquilo que você pensa. Mas quando você tem uma semana aberta, igual a gente está tendo nessa semana, a gente consegue trabalhar algumas situações e ao mesmo tempo ganha tempo para alguns jogadores que estão retornando de lesão já incorporando ao trabalho novamente. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Boa tarde, Léo. Até para aproveitar também a pergunta, a gente pode ter no jogo contra o Linense os retornos de Lele e Wesley, que estavam treinando, o Wesley já treinando dando volta no Zucaramado, o Lele treinando com bola com o restante do elenco. Eu queria que você comentasse o que o time do Botafogo pode ganhar com essas duas entradas, considerando que é um setor que estava carente justamente desse tipo de jogador no time do Botafogo. Obrigado. Então, o Lele, desde o início da semana, já vem participando dos trabalhos com bola. Vamos esperar ainda um pouco mais, a evolução dele até sábado. temos também o trabalho de domingo. Se caso ele não sentir nada, tiver ok, provavelmente ele deve ir para o jogo como uma opção. O Wesley, ainda estamos aguardando o exame que ele fez ontem, para saber se realmente cicatrizou a lesão. E ele já está no processo de transição do departamento médico com o departamento físico. caso tenha cicatrizado, provavelmente o departamento médico deve ir. A gente está aguardando o departamento médico liberal atleta para ele vir para os trabalhos com bola. Ele vindo para os trabalhos com bola, a gente também, apesar de ser pouco tempo, a gente vai tentar avaliar, ver as condições dele, se ele vai para o jogo ou não na segunda-feira. Mas são dois jogadores com características mais agudas, jogadores de drible, jogadores de profundidade, que não resta dúvida que nessa reta final aí podem ser bastante úteis para a equipe. Para finalizar a minha parte, quando é por gentileza, um paradoxo, a evolução da tecnologia, da ciência e etc., aliado por vezes, mas também por vezes pode ser inimigo do treinador. O que você falasse sobre a condição do DO2 e tal desse CK que inventaram, que dá para mapear e saber antes de estourar a musculatura do atleta, enfim, o exame até que ele foi submetido. Ele está bem para ir para o jogo e essa questão tecnológica ajuda ou atrapalha? Então, seria bacana se a gente tivesse aí, ter um momento adequado com o preparador físico Emerson e o fisiologista Luiz para explanar para vocês de uma maneira mais clara. Mas não resta dúvida que é importante. São ferramentas que é bom você ter, justamente, se a gente já tivesse desde o início, talvez a gente já tinha até um controle maior na pré-temporada, que foram equipamentos adquiridos já no período de competição. Então, com certeza ajuda. É claro que ele não é determinante. É claro que se chegar um atleta que estiver acusando um nível de secar um pouquinho alto, um pouco alterado, e ser um jogo decisivo, aí, às vezes, você vai ter que correr o risco. Agora, é claro que também entra a estratégia do treinador. Às vezes, de repente, naquele jogo contra o São Bento, como era um jogo fora de casa, a gente podia, de repente, no primeiro momento, segurar um pouco mais, como a gente fez com o Carlos, fazendo a dobra na lateral, segurando um pouquinho mais. Eu queria dar jogo para o Cafu também. Então, a gente meio que uniu o último ao agradável. Agora, é claro, se fosse o jogo decisivo, a gente poderia arriscar. Mas, o Dodô, até porque ele não fez a pré-temporada, ele chegou aqui dia 3 de janeiro, treinou 15 dias, e fez os oito jogos como titular. Então, realmente, vem o desgaste. É normal, a gente vê vários atletas passando por isso, nesse início de temporada. Então, mas, para esse jogo de segunda-feira, o Dodô, provavelmente, já vem treinando normal, vai estar apto, e é um jogador que é muito importante para a equipe, e tenho certeza que ele, estando 100%, vai para o jogo e vai nos ajudar.